Olá, estamos de volta, só que agora chegou a hora da nossa revisão, né? Aula 40.2 que traz produção textual, editorial ou artigo de opinião. E é um artigo de opinião em que você argumenta, em que você coloca a apresentação na introdução da temática, já para chamar a atenção do leitor. O leitor, quando lê essa introdução, ele já sabe exatamente o que ele vai ver no decorrer desse texto e que traz aí na sua construção, na sua estrutura, uma terceira parte, que é essa conclusão, trazendo essa solução, né Amadinha? Mas fica tranquilo porque a gente tem aí para você isso tudo anotadinho, tá? Vamos lá então, de olho na tela. Então, produção textual, artigo de opinião. Então, nesse gênero, artigo de opinião é o gênero discursivo, claramente argumentativo, que tem por objetivo expressar o ponto de vista do autor que o assina sobre alguma questão relevante em termos sociais, políticos, culturais e educacionais. Beleza, muito bem então. Além dessa anotação, né, sobre esse artigo de opinião, vamos ver outra informação então. Vai lá, Amadinha. O caráter argumentativo do artigo de opinião evidenciado pela justificativa de posições arrolada pelo autor para convencer os leitores da validade da análise que faz. Beleza, muito bem. Vamos aí seguindo, agora nós vamos apresentar as características, tá? Tome nota, um a um aí certinho, para que a gente possa então resolver essa situação agora nessa revisão. Ah, professora, eu ainda não entendi. Calma, tá aqui tudo anotado para você. Então, vai lá, primeira característica. É um tipo de texto que defende o ponto de vista por meio de argumentos. A linguagem usada no artigo de opinião costuma aliar-se na norma padrão da língua portuguesa. Nada de linguagem, né, coloquial. Todos os textos escritos em primeira e terceira pessoa abordam temas da atualidade e possuem títulos polêmicos e provocativos. Ou seja, aquele que vai chamar a atenção do leitor. Geralmente, do momento, né, os assuntos aí polêmicos do momento. O editorial. O que é um editorial? É um texto dissertativo argumentativo que é produzido para os meios de comunicação como jornais, revistas, blogs e redes sociais. Expresso a opinião de um jornal ou revista a respeito de um assunto também da atualidade. Possui intenção de esclarecer ou alertar os leitores, persuadi-los modificando seu ponto de vista a respeito de determinado assunto. Ou mobilizá-los para uma causa de interesse coletivo. Beleza, então aqui no artigo de opinião você vai ter essa pequena diferença, né? Lembrando que ele parece aí ao Enem, corresponde aí ao artigo, o editorial corresponde à redação do Enem. Lembrando que o editorial tem essa diferença que ele vem mobilizar, né? Por uma causa de interesse coletivo, tá bom? As características. Texto argumentativo que difunde opinião sobre um tema polêmico, circula no meio de comunicação em geral, jornais, revistas. Tem como estrutura básica a ideia central, que resume o ponto de vista do autor e sua fundamentação com base de argumentos construída a partir de verdades. Exige a variedade padrão da língua. Ok, então, beleza. Assim, tá? A gente encerra aqui a nossa revisão, falando aí desse artigo de opinião e do editorial, né? Você pode aí acompanhar. E tá tudo certinho. Teve dúvida? Tenha calma. Busca aí trazer novamente, tá? Tá anotadinho aí pra você, né? Uma adinha aqui as características do editorial. E é bem tranquilo, tá? Qual a hora que você estiver produzindo já lá, não trabalhando o gênero, você vai ver que é tranquilo, tá? E assim, amadinha, encerramos. E aguardamos vocês lá no Tirando Dúvidas. Até lá. Valeu, até lá. De volta agora. Olha só que bacana, porque chegou a hora do quê? Tirando Dúvidas. Muito bem. Resolução da atividade de sala. Simbora! Vamos lá. Vamos ver quem vai gabaritar total. Questão número 1. Amadinha. Sobre o gênero textual, o editorial é correto afirmar? A. O editorial pode ser escrito por qualquer cidadão que queira manifestar sua opinião sobre algum assunto. B. O editorial expõe fatos e informações recentes com o objetivo de deixar os leitores informados sobre os últimos acontecimentos. C. O editorial representa a opinião da empresa jornalística sobre algum assunto em pauta no momento. D. O editorial informa a população sobre pesquisas recentes e que explica o problema que estão afetando a sociedade. E. O editorial expõe a opinião coletiva de determinados grupos da sociedade sobre problemas políticos e sociais. Bem, então se o nosso estudante tomou nota, prestou atenção na explicação, com certeza ele vai gabaritar. A gente está falando do editorial, não é o artigo de opinião. Então, o que está correto? Alternativa A, alternativa B, C, D ou E. Vamos então analisar. A letra A. O editorial pode ser escrito por qualquer cidadão que queira manifestar sua opinião sobre algum assunto? Bem, em nenhum momento nós falamos que pode ser escrito por qualquer cidadão. Não, gente. Isso aí já descarta totalmente a letra A. Então, pode retirar a letra A, Amadinha. Não é a letra A. Descarta. Vamos então aí de baixo para cima. Vamos ver a letra E. O editorial expõe a opinião coletiva de determinados grupos da sociedade sobre problemas políticos e sociais. Gente, o editorial expõe a opinião coletiva de determinados grupos da sociedade. Esse é o objetivo do artigo de opinião, aliás, do editorial? Não, né? Expor a opinião coletiva de determinados grupos da sociedade? Não, não. Então, está anulada. Muito bem. Letra D. O editorial informa a população. Informa sim, até aí está indo certo. Sobre pesquisa recente que explicam problemas que estão afetando a sociedade. Bom, aqui o final é que não deu certo, né? Não é uma afirmativa, porque o editorial informa a população, seja sobre pesquisa, seja sobre assuntos políticos, né? Sobre assuntos aí... Educação, saúde. Da educação, saúde. Mas não para explicar apenas problemas que estão afetando a sociedade. E daqui também? Também. Bom, letra B ou letra C? E aí, Amadinho, olha só, um expõe fatos e informações recentes, objetivo, deixando, né, os leitores informados sobre os últimos acontecimentos. O outro representa a opinião da empresa jornalística sobre o assunto em pauta no momento. E aí? A, B ou C? Vamos lá, então. Vamos ver aí o nosso estudante. Ó, muito bem. Quem marcou a letra C? Isso mesmo, o editorial representa a opinião da empresa jornalística. Olha lá, da questão lá de C, né? E pessoal, sobre algum assunto em pauta no momento. Isso mesmo, porque quem assina o editorial, não é o grupo? Esse grupo pode ser a revista ou aquele jornal? Então, se ele assina, ele coloca nesse editorial a sua opinião. Então, o jornal pensa assim, essa equipe pensa assim sobre esse tema, sobre esse assunto. E esse assunto tem que ser do momento, tá? Contemporâneo. Beleza? Da atualidade. Então, letra B também está descartada, porque não expõe fatos e informações recentes, com o objetivo de deixar os leitores informados sobre os últimos acontecimentos, né? E sim, da equipe. Segunda questão, vamos lá. Questão número 2. A tipologia textual predominante no gênero textual editorial corresponde a... Letra A, narrativa. Narrativa. B, descritiva. C, injuntiva. D, expositiva. E, argumentativa. Olha, não, pela fé, não. Pela fé, digo eu, já três vezes, já vou liberar o gabarito, porque com certeza, Amadinha, todo mundo vai gabaritar, né? Com certeza. Editorial corresponde a argumentos. Muito bem. E a tipologia, né? Corresponde aí a argumentativa. Beleza, vamos embora. Questão número 3. E aqui, o gênero textual, uma peça publicitária. Vamos aqui ver. Na verdade, hospital público. Vou escrever a receita na sua mão. O hospital está sem papel. Então, vamos aqui. Do ponto de vista da temática, pode inferir que o objetivo da charge acima é... Letra A. Mostrar que os hospitais públicos consomem muitos papéis por dia. B. Discutir a diferença entre o sistema público de saúde e os particulares. C. Incentivar as pessoas com problemas de saúde a doarem materiais para os hospitais públicos. D. Informar sobre a ausência de papel nos hospitais públicos. E. Criticar o sistema público de saúde. Tá, então agora eu tenho certeza que... Letra A. Mostrar que os hospitais públicos consomem muitos papéis por dia. Será que é essa a intenção da charge? Só apresentar a letra que consome muito? O que você acha, Madinha? Não. Então, descarta a letra A. Vamos lá, letra B. Discutir a diferença entre o sistema público e o sistema de saúde e os particulares também. Então, descarta. Não tem isso lá na charge. Letra C. Incentivar as pessoas com problemas... Incentivar as pessoas com problemas de saúde. A doarem material para o hospital público. Aonde está isso naquela charge, gente? De jeito nenhum. A letra C não é. E vamos aí. Letra E ou letra D? Letra D ou letra E? Letra E ou letra D? O que você acha? Vamos lá. Olha, não esquecendo que é a charge. A charge tem um objetivo. Isso. Aí já a questão de criticar algo, né? Então, vamos lá. Libera o gabarito. Libera, libera, libera. Criticar o sistema público de saúde. Muito bem. Então, letra D descartada também. Que a charge não é o objetivo. Não é informar sobre a ausência de papel nos hospitais. Não é isso. E sim, gabarito, letra E, criticar o sistema público de saúde. Questão número 4. Não é característica do artigo de opinião. Vamos lá agora. Letra A. Linguagem culta. B. Título subjetivo. C. Utilização de argumentos. D. O autor não se posiciona criticamente. E. Reflete sobre os temas atuais. E agora? Olha só. Artigo de opinião. Não é. Linguagem culta. Tá correto? Ok. Ok, então. Título subjetivo. Sim, também. Utilização de argumentos. Com certeza. O autor não se posiciona criticamente. Olha, olha, olha. Letra E. Reflete sobre temas atuais. Sim. Sendo assim, esse não que está na letra D, é, é claro que é o não que estamos buscando como característica não correspondente ao artigo de opinião. O autor, ele se posiciona, gente, criticamente no artigo de opinião. Não é? Muito bem. Valeu, gabarito letra D, moçada. Como é que está? Está tudo bem aí? Está todo mundo gabaritando? Legal? Conseguiram aí esse gabarito? Ah, de boa, né? Madinha. Acho que o nosso estudante está tranquilo em relação a esses gêneros, né? Com certeza, Madinha. E agora, aluno da NASA, estudante da NASA, aquele momento treineiro. Que é o? Se liga no Enem. Olha só. Vamos lá para a questão do Enem. Vamos lá. Simbora, vamos então, né? Uh! Primeira, a primeira questão não. Enem 2016, né? Olha só o trecho de Dialética do Esclarecimento e Fragmentos Filosóficos. Hoje, a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democracia de pioneiros e empresários, que tampouco desenvolveram uma fineza de sentido para os desvios espirituais. Todos são livres para dançar, para se divertir do mesmo modo, que, desde a neutralização histórica da religião, são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Mas a liberdade de escolha da ideologia, que reflete sempre a coerção econômica, revela-se em todos os setores, como a liberdade de escolher, que é sempre a mesma coisa. Beleza, vamos ao comando da questão. A liberdade de escolha na civilização ocidental, de acordo com a análise do texto, é um ou uma. Legado social, B. Patrimônio político, C. Produto da moralidade, D. Conquista da humanidade e ilusão da contemporaneidade. E aí, Amadinho? O nosso estudante, ele pode começar a fazer o descarte a partir... A liberdade de escolha da civilização ocidental, né? Só que ele vai ter que fazer esse descarte buscando informação no texto. Lembra, gente? Que quando estamos lá falando da interpretação, né? E da compreensão, agora é o momento de você ver o que está no texto e não fugir. De acordo, então, com o texto, nessa análise, será que a liberdade de escolha na civilização ocidental é um legado social? Conforme a gente já leu o texto de introdução, Então, temos patrimônio político? Será que é produto da moralidade? Conquista da humanidade? Ou uma ilusão da contemporaneidade? Essa liberdade, né? Da escolha na civilização ocidental. E aí, Amadinha? Libera o gabarito, Amad. Então, aqui o gabarito letra E, ilusão da contemporaneidade. Tá, então, não temos essa questão desse legado social presente no texto, nem o comum patrimônio político, nem muito menos produto da moralidade e nem conquista da humanidade, né? E aí, o aluno tem que ter todo aquele cuidado, daquela análise no texto, né? Lembrando sempre que a interpretação está além do texto, né? Que você já tem uma bagagem. Ou seja, que bagagem é essa? É o conhecimento prévio. O seu conhecimento de mundo. E a compreensão está lá dentro do texto. E bacana que também, para essa questão do Enem, o aluno já tem que ter juntinho os conteúdos lá dos outros componentes, né? Sociologia, que vai ajudar bastante. Filosofia, geografia também. Porque vejam que é um item cobrado que vai trazer esse conhecimento de mundo. Mas se o aluno perdeu aula, Sociologia, Filosofia, vai ter um pouquinho, né? Mesmo que seja debruçado no texto. Tudo isso te ajuda, tá? Então, não deixa nenhum componente de lado e toma nota em tudo e participa de todas as aulas, tá? Beleza? Assim, encerramos a correção da atividade. Só que agora nós vamos lá para aquele momento máster. Exatamente, que é o Clube de Leitura. Vamos lá, então. O Clube de Leitura traz para vocês sugestões. Olha só, aluno, o segundão é com você agora, hein? Nós temos aqui duas obras e vamos lançar mais duas já já. Essa alienista, olha, essa obra é massa. Essa obra é bacana demais. E para quem gosta daquele suspense, para quem gosta daquela situação que meio que você ali fica até arrepiado, o alienista vai te deixar assim, tá? Quem não, amadinha? Pode ir para uma outra leitura, não é isso? Exatamente, para a moreninha. Uma outra sugestão. É um romance, né? Exatamente. E o que esse estudante vai ver nesse romance, a moreninha? Ai, 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 ai. Ele vai ver situações... Por exemplo, talvez o nosso estudante esteja pensando que romance, ele vai ver só história de amor ali dentro? Será que você vai contar só sobre isso ali, naquele livro? Não, né, amadinha? Vai contar sobre as situações exatamente ali, daquele momento que o país vivia e vai ser contado através, né? Dessa história construída a partir dessa moreninha. E ai, nós vamos ver o tempo, nós vamos ver em que espaço ela está ali acontecendo, né? Então, a gente traz ali para vocês sugestões. Mas não quer nem a moreninha e nem quer o alienista. Vai ver mais duas obras aqui, ó. Que é o amor de perdição e o amor de salvação de... Camilo Castelo Branco. E ai, é claro, para quem gosta realmente de aquela história, né? Em que a mãe promete a filha para o filho da outra vizinha. E esse amor vai se construindo ali, só que acontece mil e uma coisas ali, tá? Mas, será que vai prevalecer o amor entre esses dois? Tá? Então, essas são as quatro sugestões. E ai, você aluno, estudante da NASA, escolhe ai qual delas e você faz a sua leitura. Tá bom? E depois, ao final, você faz aquele resumo para anexar no seu portfólio e produzir sua atividade extra classe. Beleza? E agora, para encerrar, na voz da nossa Amadinha, a mensagem da aula. Vamos juntos? Vamos lá! A leitura de um bom livro é um diálogo incessante. O livro fala e a alma responde. Pura Moreno Domingues. Beleza! Vamos lá, então, gente. É isso. Eu acredito que a leitura, ela realmente salva, né, Amadinha? E nos leva para onde a gente quiser também. Até a próxima! Até a próxima! Tchau, tchau! 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 Obrigado.